Música Olá, boa noite. A Prefeitura de Três Rios inaugurou a reforma de mais uma escola. A unidade Juventino da Mota Moraes, na Rua Direita, já está renovada e à disposição dos alunos desde sexta-feira. A escola atende a 250 estudantes da educação infantil. Até o ano que vem, todas as escolas do município serão reformadas. Mais de 80% das escolas já foram totalmente reformadas. Reformadas, ampliadas, com os móveis novos, com acessibilidade. Reformas de verdade, dando dignidade aos alunos e aos profissionais, professores, diretores, merendeiras, monitoras, para que se tenha um bom ambiente de educação. Investir em educação é a gente garantir o futuro. O projeto do município é investir desde a creche até o ensino fundamental, com parceria no ensino médio e no ensino superior. Dentre as unidades escolares que se destacam, está a creche escola Santa Terezinha. A instituição foi construída para atender famílias do distrito de Bem Posta, mas ficou oito anos fechada, sendo aberta ainda em 2017. Nós conseguimos abrir em fevereiro de 2017. E a partir dessa data, de fevereiro de 2017, nós iniciamos as reformas em todas as outras unidades escolares. Até amanhã.